Amigos, isso aqui é mais um programa de caminho, já acessa o nome comigo, seu amigo, o Bejian Anderson de Bessém. E hoje a gente vai falar sobre folhas e sassanha. Sassanha é o nome que se dá ao ritual do Candomblé, para tirar a energia vital das folhas. E extrair seu sumo, para a gente, o culto é o sangue, o axé, é o sangue das folhas. Tem o sentido de purificar e alimentar os objetos do Candomblé de ritual, objetos sagrados do Candomblé e o corpo, com os banhos de ervas, e possibilitando assim a renovação de energia, purificação a gente toma um banho de erva para poder ficar mais calmo, ter mais caminho, na questão de iniciação, de amor, de obrigacionados dentro do nosso culto do Candomblé. E o sangue é dom de todas as folhas, contém o serviço de todas as folhas, e por isso que soldamos o sangue em todas as cantigas, em todas as sassanhas, que a gente vai cantar todas as sassanhas, pelo menos as que eu conheço, dá para somar com os amigos aí, tá bom? Aí vocês me dão uma força aí, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal do YouTube, no cantinho, no cantinho esquerdo da sua tela tem um sininho, ativa o sininho, tá bom? Para vocês ficarem por dentro, né? Do que mais vem aí, nosso projeto Caminho de Acesso Humano com amigos, tá bom? Vai ir os cânticos, mas muito mais vídeo aí, tá bom? Para poder somar com amigos. A intenção, na verdade, desses vídeos, né? Alguns criticam, os outros não, mas a maioria apoia, né? 98% apoiam, né? Porque todas as religiões do mundo divulgam, né? Colocam as coisas, por que nós não botar a carta? A gente coloca aquilo que sabe, lógico, que é aplicável na casa de A, B ou C, que é bom, e que não for aplicável, pelo menos é uma somatória, né? É uma coisa para somar. Ao invés da gente fazer crítica construtiva, a gente faz para somar. É para aquela pessoa que tem, que não tem muito fácil acesso, né? Por exemplo, que mora no interior de algum lugar, ou que mora até nas metrópoles, mas o amigo não quer dar, o irmão de santo não quer ensinar, né? Porque querem ser absoluto. Então, o meu papel, além de gostar, não que eu tenha a obrigação de fazer, nessa questão é somatória ao culto, né? E colocar a cara pelo candomblé, e com os amigos menos favorecidos, né? Então, o ato de plantar as folhas sagradas, ou rezas, né? As folhas com cantigas, específicas para cada folha. Existem cantigas específicas para cada folha. Quando você escuta na cantiga Eui, está falando folha. Tradução de Eui, Eui, folha. E Iruézé, a resposta, a sal. Apesar do axé de todas as folhas pertencer ao oçã, Todos os orixás, né, têm as suas folhas. Alguns para usos iniciativos, outras para banho. Algumas quentes, outras frias. Que em alguns casos, o seu uso não é recomendado. Não é simplesmente pegar uma erva, qualquer folha, e tomar um banho com essa folha. E, de repente, pode ocasionar situações complicadas. Existe folha que é só para feitiço, não pode fazer banho. Tem umas que usam somente para banho. Cada tipo de folha pode pertencer a mais que um só orixá. Vou dar um exemplo disso aí. As folhas são divididas por elementos, tá? Agora vocês vão procurar entender, por exemplo, O que é folha de uxum, né? O que é folha de uxum, que é um orixá da água, por exemplo. O que é folha de yansã, que é o orixá do ar. E por aí vai. O meu iorubá não é muito... Mas eu vou colocar escrito aí embaixo para vocês entenderem. Tá bom? Em questão de falar o sotaque original e urbano. Mas vamos lá tentar. Folhas do ar. Eu e a fefe. Folhas do ar. Eu e inon. Folhas do fogo. Eu e o min, que é a folha das águas. Eu e ilé. Folhas da terra. Essa divisão remonta, né? Essa divisão, né? Terra, água, fogo, ar. Ela remonta a classificação dos orixás por elemento. Então, vamos lá. A divisão dos orixás por elemento. Para a gente entender, né? A classificação, cada folha desse orixá. Então, vamos à divisão do orixá. O orixá do fogo. Exu, Ogum, Oya e Xangô. O orixá do fogo. O orixás da terra. Ogum, Oxóssi, Obaluaê, Omolu e Nanã. O orixás da terra. E corresponde a lama, terra e água. Né? Oxumaré e Logum. O orixás da água. Iemanjá. Iemanjá, Oxum, Nanã, Logum e Oxumaré. Os orixás da chuva fina. Da chuva fina. Da garoa. Da classificação fininha. Obá, Euá e Oxalá. O orixá do ar. O Iá. Oxalá do ar, né? Que é as nuvens do céu. E Oxumaré, o arco-íris. Esses elementos aí. Agora, vamos mais à atenção desses elementos. Para a unira. O orixá unira. Ou Oya unira. Corresponde fogo, ar e água. A unira, ela corresponde aquela água fervente, né? Aquela água vaporosa. O orixá unira porosa. O Gumalá bedé. O Gumalá bedé. A gente conhece mais popularmente no Brasil falado assim. Mais popularmente no nosso meio falado. O Gumalá bedé corresponde o fogo e o ar. Tá bom? É o ferreiro do céu. O Gumalá bedé. O dé in lê. Terra, ar e água. Terra, ar e água. Então, quando você pega uma folha do ar, da água, da terra e do ar, que você faz uma macia, você está fazendo uma junção, né? Tem que ter um entendimento para aquilo. Tem que ter um conhecimento, tem que ter um entendimento também, né? Em relação às folhas. Para fazer uma boa, é simplesmente pegar e colocar ali, né? Para a classificação dos orixá, a gente sabe? Eu preciso de uma folha de Oxum. Essa folha tem que vir da água. Vamos mudar a classificação aqui. Nas folhas que estão feitas, a classificação que é feita, né? Para iniciar, por um iniciado, como exemplo. Peregum. Uma folha masculina, não é pertencente a O Gum. Folha da terra. Apolônia. Uma folha masculina. Ero. Folha da terra. Oriri. Uma folha feminina. Folha da água. Macassá. Uma folha feminina também. Uma folha da água. Cano do Brege. Uma folha masculina, né? Mas é do ar. Caruru, que é uma folha da terra. E a Bete Branco, que é uma folha feminina, que é a folha da água e do ar. E o Elevante, que é uma folha feminina também, que é da água. Então, foi mais ou menos aí. Eu tenho esse material. Tem muito mais coisa na apostila. No módulo, né? Que eu tenho. As pessoas me pedem. Eu envio esse material falando sobre folha, sassanha, suas aplicações. Cada orixá, nome das folhas, dentro do nosso público do Camomblé, com uma somatória, um trabalho mais muito importante. Até cada um faz a sua parte, né? Como vários historiadores ali, antropólogos, etc. e tal. Eu sou apenas um grão de areia aí, nesse mundo, fazendo o que eu mais gosto de fazer. Que é propagar o Camomblé, a cultura do orixá. Aí, se quiser informações, vocês querendo informações, mais informações sobre folhas, etc. Vocês podem me chamar no WhatsApp, que está aí, tá bom? Está aí na tela, o vídeo aí embaixo. Pode me chamar sem problema, é só falar que eu perdi. E se inscreva no canal, me dando com força aí, tá bom? Para me trazer mais coisas boas, né? Para vocês. Me ajudando também, tá? Vamos com cantilhas de assanha. Do jeito que eu faço. A sassanha, do jeito que eu faço. Tá bom? Se o A faz diferente, o B, o C faz diferente, também me interessa. É a forma que eu faço, que eu aprendi. Tá bom? Espero somar para vocês aí. Pelo menos aqueles que não tem sassanha, não sabem cantar sassanha. É o início, né? É o caminho aí. E se tiver que se aperfeiçoar em outras questões, aí já é um ponto até inicial. Ok? Vamos lá de sassanha, gente. Viu? Bobo Iroê, um efuma sem sem. Bobo A Kikã, Bobo Iroê, um efuma sem sem. Bobo A Kikã, Bobo Iroê, um efuma sem sem. Bobo a Kikã, Bobo irô erum efum a Xem Xem, Bobo a Kikã. Bobo irô, jacó sanhô, bobo irô Itaú e Xê. Bobo irô, jacó sanhô, bobo irô Ejiú e Xê. Bobo irô, jacó sanhô, bobo irô Itaú e Xê. Bobo irô, jacó sanhô, bobo irô Ejiú e Xê. Bobo irô, jacó sanhô, bobo irô Tetecomateô, taixonilé. Tetecomateô, taixonilé. Tetecomateô, taixonilé. Tetecomateô, taixonilé. Tete comateu, ta isonile Tete comateu, ta isonile Igi igi otau mi o Igi igi otau mi Igi igi otau mi o Igi igi otau mi Ala do igi igi é do juman Igi igi otau mi Igi igi otau mi o Igi igi otau mi Igi igi otau mi o Igi igi otau mi Ala do igi igi é do juman Igi igi otau mi Ala do igi igi é do juman Igi igi otau mi Adandara Amadaô, eu e Adandara Amada Adandara Amadaô, eu e Adandara Amada Exu Anan, Filiadã Adandara Amadaô, eu e Adandara Amadaô Eu e Adandara Amada Eu e Adandara Amadaô, eu e Adandara Amada Exu Anan, Filiadã Adandara Amadaô, eu e Adandara Amadaô Eu e Adandara Amada Eu e Adandara Amadaô, eu e Adandara Amadaô Exu Anan, Filiadã Adandara Amadaô, eu e Adandara Amadaô Exu Anan, Filiadã Adandara Amadaô Eu, eu, com... ...Eu, aça, enegúma patrona. Eu, eu, ok. ...Quimilopeuaiokumano. Eu, eu, ok. Como... ...Edo. ...Aça, enegúma patrona. Eu, eu, ok. Eu, ok. Eneilopeuaiokumano. Se inscreva no canal. Música 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 Nessa cantiga aí, na CD que vou cantar agora, que é a sequência, a gente faz o ato, né, de estalando os dedos pra frente, faz o ato estalando os dedos pra frente, né, tipo despachando o que não é bom, etc, né, sair dentro do segmento do candomblé em algumas casas, em alguns axés, aí é da forma que eu faço. Azamburuku, babaterum lé, kiká, kiká, azamburuku. Kiká, kiká, azamburuku. Kiká, kiká, azamburuku. Azamburuku, babaterum lé, kiká, kiká, azamburuku. Opoló, ósã e cibum, cucurui de acacá. Opoló, ósã e cibum, babá, cucurui de acacá. Opoló, ósã e cibum, cucurui de acacá. Opoló, ósã e cibum, babá, cucurui de acacá. Opoló, ósã e cibum, cucurui de acacá. Opoló, ósã e cibum, babá, cucurui de acacá. Iruazé ikiroko, kiloxe e moberé. Iruazé ikiroko, papá, kiloxe e moberé. Iruazé ikiroko, kiloxe e moberé. Iruazé ikiroko, papá, kiloxe e moberé. Iruazé ikiroko, papá, kiloxe e moberé. Música 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 Reza para jogar o mitorô em cima das folhas da língua do Iaú. O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? O mitorô é feito de canji, que é o acaçá, tá bom? Amém. 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 Amém.